Obras de revitalização da Avenida Brasil chegam à reta final. Drive-thru solidário arrecada 18 toneladas de alimentos. Prefeitura apresenta intenção de doação diária para a construção da alça do Rodoanel. Plano de apoio aos comerciantes, novo convidário na cidade e retomada da campanha de vacinação. Cata-treco solidário arrecada cestas básicas em seu primeiro mês. Professoras de Suzano vencem prêmio de educação infantil. Equipes de zeladoria realizam mais de 1.700 ações, uns 100 dias de trabalho. Projeto de acolhimento social completa um ano. Ecoponto do Boa Vista recebe em média 4 mil pneus por mês. E o nosso mutirão de coleta de Papa Nicolau atendeu aproximadamente mil mulheres. Rio Taya Supéba Merim é desastoreado. Um em cada três suzanenses adultos já está vacinado contra a Covid-19. Para finalizar o mês do meio ambiente, agora a campanha Baby Me Leva conta com um site exclusivo para potencializar as adoções responsáveis. Campanha do Agasalho realiza retirada de doações e endereços solicitados. Seis meses de vacinação contra a Covid-19 em Suzano. Rede Municipal de Ensino retoma atividades presenciais. Acolhimento emergencial opera em novo endereço. O mundo social lança campanha Todas por Elas. Suzano supera 200 mil vacinados com a primeira dose contra a Covid-19. Pioneirismo nacional no investimento à primeira infância. Mutirão de segunda dose vacinação de adolescentes com 14 anos ou mais marcam o início de setembro. Serviços de telemedicina continuam a todo vapor. Vacinação contra a Covid-19 avança e alcança mais de 91% da população suzanense. Reabertura do Parque Max Pfeffer. A campanha Baby Me Leva faz parceria com Suzano Volley. E a loja do bem aqui no nosso fundo social já voltou a atender. Dia V de vacinação acontece neste sábado. Vacinação contra a Covid-19 segue de segunda a sexta-feira aqui no nosso município. Educação inicia projeto piloto para acolhimento de alunos autistas. Segurança nas ruas. Patrulhas da GCM pela cidade. Está em busca de recolocação no mercado de trabalho? Então Suzano Mais Empregos pode ser a sua oportunidade. Suzano é palco da Superliga C de Volley. Programação do Cine Teatro para toda a família. Pontagem regressiva para a sétima edição da Olimpíada Regional da Zabac. Recapiamento na Avenida Marcos Figueira. Saúde masculina em foco. Confira mais informações sobre o nosso dia. Suzano alcança 100% da população vacinada com ao menos uma dose. E a decoração de Natal já enfeita as ruas da cidade. Suzano recebe prêmio estadual no trabalho de enfrentamento à pandemia. Intervalo para aplicação da dose de reforço diminui para quatro meses. Atenção! Inscrições para o passe livre estudantil começam em janeiro. Quanta coisa aconteceu, hein? A gente termina a nossa retrospectiva do resumo semanal agora. Desejamos a todos um feliz Natal. E um próspero ano novo. A gente se vê em 2022. Tchau!